É galera, pra felicidade de muitos aí, esse vídeo vai ser um vídeo bem interessante Porque, eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz um vídeo um tempo atrás Onde eu tava ensinando vocês a conseguirem Robux gratuito, né? Que é no Robux Hero, cara O linkzinho pra você acessar esse site vai tá na descrição pra você que quiser começar a usar E se vocês quiserem aprender um pouco como usar o site, vai tá aí na descrição, né? O site, né? Pra vocês acessarem E também é só vocês pesquisarem aí que vocês vão achar meu vídeo Provavelmente eu vou tá deixando no card aqui em cima desse mesmo vídeo Que aí você vai conseguir acessar e ver o Robux Hero Eu quero tá mostrando pra vocês aqui agora rapidão uma coisa aqui Coisa rápida mesmo, tá? Aqui na minha tela o Robux Hero, ó, bonitinho E mano, olha o que eu acabei de fazer Eu acabei de retirar mil Robux Vocês vão me perguntar, Tigre, como você retirou mil Robux? Eu tinha mil Robux aqui, na verdade 1500, guardado das antigas, muito tempo atrás Porque já tem tempo que eu divulgo esse site aqui Já tem um tempinho que eu faço divulgação desse site, porque o dono do site é um cara bem gente boa E aí, cara, eu acabei de retirar mil e decidi fazer uma coisa muito importante com esses mil Vocês devem tá me perguntando se eu tirei os mil pra minha conta, né? Aí vocês vão falar, pô, Tigre, isso não faz diferença Você tem, tipo, ah, muito Robux Mas mano, esse muito Robux que eu tenho, na verdade, galera, não é nem pra ficar gastando Todo mês eu retiro esses Robux em forma de dinheiro, pra quem não tá ligado Porque a gente tem outras metas em mente, tá ligado? Mas esses mil Robux, pra quem não tá entendendo Eu não tirei em forma de Robux normal pra minha conta Eu tirei em forma de gift card Vocês lembram daquele site que eu mostrei pra vocês aí No Roblox, que vocês usam pra tá resgatando os códigos? Então, esse sitezinho aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó Coisa rápida mesmo, ó Deixa eu vir aqui, ó, deixa eu ver Esse site aqui, vocês lembram desse site? Ó, vou mostrar pra vocês Vocês lembram desse site resgatar códigos Roblox? Então, é nesse sitezinho aqui que você vai tá usando aí Pra resgatar os códigos que eu vou deixar pra vocês aí, tá? Vai ter dois códigos no vídeo Dessa vez são dois, não é? Um, são dois, cada um dá 500 Robux, mano Sem enrolação Vocês vão chegar aqui, vai jogar o código, vai clicar em resgatar É só isso Ó, mano, tá muito fácil, tá? Tá muito fácil, eu vou deixar bem espalhado no vídeo Eu não vou deixar os dois no mesmo momento Porque senão vai ficar injusto E quem achar, pelo amor de Deus Você que tem Instagram, eu sei que tem Me segue no Instagram, que tá na descrição Tá no perfil, no sobre do canal E manda lá o print no privado, né? No direct lá, pra eu poder ver, velho Que você conseguiu fazer isso, tá? Outra coisa Mano Isso realmente funciona, tá? São gift cards mesmo Do Roblox Só que pra você conseguir pegar Você tem que ser rápido Então Seja rápido Que você vai conseguir Seus 500 Robux Olhando aqui No Anime Fighters Aqui, né? Nas Game Passes Kevin, a gente vai dar uma olhadinha aqui agora Olhando nas Game Passes aqui do Anime Fighters, velho Com 500 Robux Mano Dá pra você pegar Ou a VIP Ou a 2XM Ou a 2XXP Ou a Big Pack Ou a Fast Open Dá pra você pegar Melhor Dá pra você pegar A Lucky 1 A Auto Clicker A Magnet A Sprint A Teleport A Small Backpack Mano Dá pra você pegar Tipo um pouquinho dos Robux Umas 4, 5 Game Passes Se você não quiser Você vai pegar Uma Game Pass mais cara Tá ligado? Eu no meu ver Sendo um jogador Free to Play Eu pegaria A Magnet A Auto Click A Sprint A Lucky E se der Pegaria A Small Backpack Tá ligado? Porque tipo assim O cara sendo Free to Play Pra ir pegar uma VIP Aí só vai sobrar Tipo 100 Robux Não vai dar pra fazer nada Tá? E a VIP não é interessante Ela tem uns negocinhos da hora Mas eu acho mais útil Pra um Free to Play Um negócio que vai realmente ajudar o cara Tá ligado? Mano Eu tô com muito azar Vou falar pra vocês Galera Porque eu tô com 2 horas aqui De Super Lucky 16,5 de Lucky E mano Não dropa não Galera Não dropa mais divino Pra mim nesse jogo Não Já tem tempo Tem tempo que não dropa divino Pra mim nesse jogo Eu tava até pensando Em pegar 3 Gift Cards Porque eu tava com 1.500 Robux E demonstrar pra vocês Que funciona Na verdade eu tô achando Que eu vou fazer isso Que é pra provar Pra vocês que funciona Porque pelo menos assim Ninguém vai poder comentar Besteira nenhuma Nesse vídeo E é aquela coisa Se você achou E não pegou Se você achou E já usaram Beleza galera Não fica triste É normal mano Isso poderia acontecer Com qualquer pessoa E o intuito desse vídeo É recomendar Vocês a começarem A usar Começarem a usar O Robux Hero Porque esse site Realmente funciona E sabe o que é o melhor De tudo O Robux Hero Ele não pede Senha do Roblox Não pede nada Vocês simplesmente Vão chegar No navegador Vão botar o site Do Robux Hero O link vai estar Na descrição Vai logar Vai logar com a sua Contitas E é isso Já era Vocês vão começar A fazer ofertas Vão começar A fazer essas coisas Que tem no site E com isso Vocês vão conseguir Ganhar Robux Como vocês estão vendo Aqui ó Vai ter várias ofertas Aqui pra vocês fazerem Tem essa do Opera GX Tem a participar De pesquisa Cara Vocês estão vendo Esses negócios Aqui em cima Esse é a The Gate Media Paul Fish CPX Restrict Esses negócios Aqui em cima Então Vocês clicando Em um deles Vai aparecer Várias tarefas E são nessas tarefas Ó Parece que essa daqui Não tem Alguém devolou Todas as pesquisas Então vindo nesse aqui ó Toda vez que você Mudar de um pro outro Sempre vai aparecer Pesquisa Quando tiver aqui ó Por exemplo Essa daqui vai dar 15.51 Robux Provavelmente é uma pesquisa Você tem que responder Perguntas Você vindo nessa Offer Toro Vocês vão ver Que vai aparecer Várias e várias coisas Ó Esse aqui ó Pra jogar o jogo Desbloquear carros 18 Robux Ó E pra jogar o jogo E É O par aqui ó Poder em 100 times 21 Robux Completar a pergunta 25 Robux Registrar É No FreeCash E ganhar 500 coins Ó 114 Robux Esse aqui mano Esse aqui ó Só precisa abrir E usar o aplicativo 4.1 Robux Só que é um aplicativo de iPhone Aí é meu pai Ó Esse aqui do Norton Ó Ope And Use de App É só instalar e usar Também no iPhone Tem várias coisas Tem tanto pra Android Quanto pra iPhone Quanto pra desktop Tudo É só vocês analisarem Vocês vão encontrar E no final de tudo Depois disso tudo Vocês vão vir aqui em retirar E é aqui que vocês fazem a marca De retirar os Robux De vocês velho Se for tirar como Game Pass Vocês como eu já expliquei pra vocês Vocês vão ter que ir no Youtube Pesquisar como criar uma Game Pass No seu jogo do Roblox Todo mundo tem o seu jogo do Roblox Você vai criar Uma Game Pass Rapidinho ali Bota qualquer nome Qualquer foto Qualquer coisa Só pra criar a Game Pass Você vai botar o valor lá nela Aí você vai especificar o valor Que você quer tirar aqui Dentro do site E aí você vai copiar esse valor aqui Que tá em amarelo E é esse valor aqui Que você vai colocar na Game Pass Na verdade né Você vai colocar o valor Que você quer tirar Por exemplo 250 E é esse valor aqui Que vocês vão colocar na Game Pass Pra depois vir aqui Um it draw E retirar Ou retira como gift card Como eu já falei pra vocês Que é a melhor forma né 500 Robux Igual a 5 dólares Então basicamente É um gift card 5 dólares Isso aqui Ou seja Vai ter dois nesse vídeo É só vocês Prestarem atenção Que vocês vão achar Mano Eu queria muito Conseguir pegar alguma coisa Mas não dropa Não dropa nada Sério Eu já tô muito triste Eu vou dar mais um Mais um multi open aqui Só pra ver o que acontece Aí ó Só vem lendário cara Tá realmente bem triste A situação tá mano É só lendário Nada mais e nada menos Mano Poderia muito vir alguma coisa né Poderia muito vir alguma coisa Pelo que eu tô ouvindo aqui Não tá dando pra retirar mais Gift card Ué Ah galera Eu acho que o máximo Que só dá pra retirar De gift card por dia São dois tá Porque Eu retirei dois aqui Não tá dando pra retirar mais Caraca Tem até limite Tá vendo galera O site ele é bem completinho mano O site ele é bem completinho Se você não tiver o preço Preciso Você não consegue fazer as coisas mano É bem interessante cara É por isso que eu recomendo muito Vocês Começarem a usar velho Vocês vão conseguir bastante coisa aqui mano É isso mesmo Tá dando erro Acho que o máximo Que dá pra retirar São dois gift card Já tá dando erro aqui pra mim E aí quando você começa a tirar muito Muito robux Eles começam a perceber lá Algo que é bem interessante Eu ia usar Um pra mostrar pra vocês Mas não vou fazer isso mais Já que só tem Os dois que eu falei pra vocês Que vão aparecer no vídeo E cara Quem pegar Pelo amor de Deus Me chama no Instagram Ou me chama Em alguma rede social Que tiver aí Tá ligado Pra você poder me mandar O print que você resgatou Tira um print Depois que você resgatar Da imagem que aparece Ou então Depois dos robux ganhos Mostrando que como Como se você tivesse comprado Porque isso aqui É como se fosse uma compra Porém Utilizando gift card Tá ligado E não comprando um robux Direto do site do Roblox É diferente Tá ligado Ou seja Outra coisa muito interessante Você que vai Olha Agora só vê o mítico Que interessante Você que vai fazer isso E ainda não usou Meu stack code velho Os stack code tigre tv Isso vai me ajudar muito Assim como eu tô ajudando você Velho Tá E como eu já falei Fora isso Você aí Que não conseguiu pegar nada Usou robux hero Cara Você não tem nada a perder não É um site confiável Não tem vírus Tá É como qualquer site Que você pode ganhar robux Porém Esse é muito confiável Não vai pedir nada De senha Não vai Mano Não vai pedir nada Você só vai botar Seu nick do robux Vai basicamente Fazer as tarefas E depois que juntar Os seus robux Resgatar É só isso Tá Eu tô fazendo outro vídeo Aqui porque É muito importante Lembrar Isso aqui Algum método a mais Pra você ganhar Algum robux Nem que seja pra comprar Uma opa Nem que seja pra comprar Uma game pass barata Tá ligado Então mano De coração Espero ter ajudado vocês Foram aí Mais de 10 minutos de vídeo Os dois gift cards Vai estar entre os vídeos E quem achar Pelo amor de Deus Usa rápido Que os caras É malandro A galera vai vir Daquele jeito Então vocês tem que usar rápido E sim Lembrando O site de resgate É o que eu mostrei pra vocês É basicamente O www. www. É isso mesmo É o roblox.com Barra Hidden Vai estar na inscrição O site Roblox.com Barra Hidden É É esse o site Onde você resgata Os códigos De gift card Aí do Roblox Tá Então mano Eu vou estar tirando o vídeo Por aqui Se vocês que gostaram Deixa o likezão E óbvio mano Apeia nós lá Estacode TigreTV Porque Vocês usando isso E usando o meu Estacode Eu vou estar te ajudando E você vai estar me ajudando Olha que beleza E mesmo se você Não for usar Mas for comprar Roblox Roblox Mesmo se vocês Não forem usar Não conseguiu usar Mas for comprar Roblox Usem Porque isso aí me ajuda Cara E vocês não pedem Roblox Nem nada Vocês só vão estar me ajudando É como se fosse tipo Um lembrete né Do criador de conteúdo Bom É isso Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu Falou E eu fui Tchau